Porque eu acho que você fica bem distante, você fica assim, não dá pra gente conversar desse jeito. Em vez de conversar, você fica lá pra colar, andando por acolá, sepurando, sepurando, tanto por fora, todo piongo. Você me escuta não? Eu converto com você. É que eu não acabei de falar pra você. É que eu não acabei de falar pra você. Você não pode, você não pode, entendeu? Cantar música de outras pessoas no violão, no violão. Eu posso cantar e vou cantar. Não pode, já falei pra você que não pode, cara. Ah, você não manda nada. Então, se fosse assim, quando eu cantava, eu cantava a música do Zilizar, do Tunique Tinoco, do Rio e Léo, Zico e Zeca, de Jacó e Jacózinho, do Tunique Tinoco. Pô, ninguém me proibiu, agora por que eu não posso cantar? Não, mas aqui, nós estamos aqui, mas nós estamos aqui no YouTube que nós estamos. Nós estamos no YouTube, eu cantava, eu cantei na televisão, cantei no rádio. Então, eu não podia. Mas não pode cantar. Cantando pro Brasil inteiro. Ah, você, você, ó, eu vou te falar uma coisa. Você não entende nada de música. Eu não sei cantar, não entendo. Então, então, fica quietinho. Você tem alguma música sua que você fez? Você escreveu, tal, alguma coisa que você entende? Eu escrevi, só que tá guardado em casa. Tá em casa, guardado. Aí você fica cantando música dos outros. Não interessa, eu canto, vai. Não pode. Eu acho que pode. Não, não pode não. Não, pra mim, eu vi assim, que eu já saquei o som, então eu disse que não pode cantar. Claro que pode, pode sim. Não pode você pegar e gravar, ir numa gravadora, pegar a música do cara, das pessoas que já cantaram ela, e gravar no seu, pra você. Mas isso não pode. Agora, cantar, você pode à vontade. Eu acredito que não. Claro, acredito que não. Você não sabe nada. Eu acredito que não pode, não. Não, não. Você não sabe nada. Não pode. Não é de um negócio disso daí. Eu não entendo de música, né? Eu não entendo de música, né? Eu não entendo dessas coisas. Então. Mas eu acho que você tá errado. Já que ele não entende, por que que ele fica falando? Ele não entende. Eu entendo um pouco, mais ou menos, mas eu acho que quem tá errado é você, que ele não vem dizendo você. Porque você falou que já tem o quê? É bem vindo, ele é 30 anos de carreira, que já foi cantor, já fez dupla Cifre em Quente. E tal, mais de sempre. Você sabe que não pode cantar a música dos outros? Claro que pode. Não. Você não pode é gravar. Não pode. Não. Tem autoridade em pegar e gravar. Não pode. Gravar um CD, uma coisa com a música dos outros, você tem que ter suas próprias músicas escritas por você. Sim. Agora, cantar, você pode. Agora, no caso, você pode gravar, sim. Você pedir autorização pro dono da música, que é o... O autor lá, que escreveu a música... Que tá lá registrado. Tá registrado. Você pedir a autoria, você pode gravar. Mas é com a autoridade dele. Agora, no caso contrário, não. Você tem que entender isso daí também. Não, eu entendo, cara. Eu entendo. Então, mas você tá falando que eu não posso cantar, então. Sim, mas não pode. Claro que posso. Eu não posso é gravar. Qual foi o que nós cantei mais de semana que foi? Qual foi o que a gente cantou? Só... Foi esse daí? Foi esse daí. Você sabe cantar ela? Não, não. Só os pedaços. Só os pedaços? Só os pedacinhos. Vocês só gostam de pedaços? Ah, quem gosta de pedaços? Quem é? Só isso aí. É, você só gosta de pedaços. Eu sabia, mas... Eles só gostam de pedaços. Eles só gostam de pedaços. Ah, pedaços. Eles só gostam de pedaços. Ah, pedaços. Por que você só gosta de só cantar de pedaços? É, eu só sei, você só cantar num verso. Só num verso, você gosta? É isso que eu tô falando pra você. Que você não pode cantar música das pessoas. Nos outros artistas, você não pode cantar. Eu posso e canto. Eu posso e canto a hora que eu quiser. Não pode. Não tem ninguém que me proíbe. É proibido isso aí. Não, eu não posso é gravar. Cantar não pode. Eu não entendo de nada. Não, eu não entendo. Você entende, então. Eu não entendo. Eu não entendo. Por que você tá brincando o pó? Porque, resumindo. Passa. Procura saber certinho. Resumindo. Você pode falar, porque você não pode. Eu não sou cantor, não sou compositor. Entendeu? Você que entende mais um pouco. Mas eu que não entendo, eu acredito que não pode. Pode. Se não pudesse, vai. Você não vê que... Quantas duplas que cantam a música dos outros aí? Não, mas não pode, mas... Claro que pode. Não pode, não. Pode, pode. Nosso Brasil aqui pode tudo. Só não pode é roubar. O resto pode. Não, não pode. Pode sim. Mas você é errado. Tá errado. Mas você é errado. Eu acho uma coisa errada é você pegar e roubar. Agora, cantar a música dos outros... Mas você gosta de uma dupla que canta bonitinho. Eu não. Não. Não há comparação. Eu gosto da música. Não vou gostar da dupla. Eu gosto da música. Não. Estou dizendo. Você conhece uma dupla que canta bonitinho. Uma música. Você vai passar a gostar da música. E daqueles cantores que cantam só um pedaço. Você gosta? Daqueles atingores que cantam só aqueles pedacinhos. Você gosta? Eu não estou entendendo o que é você. Você está vendo pedacinho? Você não canta as músicas pedacinho por pedaço? Não, eu canto o verso inteiro. Não é pedacinho, não. Você canta toda? Eu canto. Canta toda? A música inteira. Mas você bota toda também a música inteira? Não, eu não sou galinha para botar. As conversas dizem. As conversas dizem. Eu boto. Eu não sou galinha, rapaz. O que bota é galinha. Eu canto. Eu já estou gritando hoje. Eu canto para cantar, mas eu vou falar, viu? Cada uma, viu? Mas canta aí um negócio aí, um comecinho. Não vou cantar hoje, não vou cantar. Você não disse que sabe cantar. Não, vou cantar. Eu sei cantar, mas não vou cantar. Porque eu estou nervoso hoje. Você não disse que canta. Só porque eu falei para você que é proibido cantar. É, é por isso mesmo. Já que você falou, eu vou procurar não entender mais. Você já tinha muito tempo, já você é. Você já tinha muito tempo. Ah, não sei. Já foi compositor, sei lá o que é. Já cantou a fei dupla já e sabe dos direitos que tem. Gente, ele continua teimando com essa teimosia dele. Não estou teimando, não. Eu sei que a gente pode cantar. Tem o direito. Pode sim. Não. Você que... Não, pode. Pelo amor de Deus. Não, não pode. Pode sim. Pro que eu não saber? Não, não. Porque não pode mesmo, não pode. Não pode, não pode, não pode. Você não manda nada. Não, não pode. Eu canto a música de quem foi. Eu canto, 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 canto. Não, não pode não, caramba. Não, não pode. Você não manda nada? Você não manda nada. Não, é eu que mando, não. É os donos das músicas que escrevem. Não, ele não liga. A gente até gosta que a gente divulga as músicas deles. É isso daí. Não, é porque ele sabe cantar. Agora que nem você que é o cantor feito nas coxas. Olha, seu... Não, eu não vou te falar nada, não. Você cantou feito nas coxas. Tem dó, senhor. Pelo amor de Deus. Puta, você está querendo... Vou fazer você subir na parede de... Bunda para cima. Deus me lembre de subir de bunda para cima na parede. Não vai fazer. Você está falando bobagem? Borracha? Canta uma musga aí para me ouvir. Não vou cantar. Já falei que não vou, não vou. Canta, vai. Você sabia cantar? Deu um comece do modão aí para a gente cantar? Não, não vou. Por que você não vai cantar? Por que não? Você me irritou demais. Ah, por que não sabe cantar? Você não quer cantar porque não sabe. Eu não sei mesmo, pronto. Porque não sabe. Vai acabar o palco. Se não soube aquele que você cantar, você cantar vai igual a musga aí. Mas como eu não sabe, pronto, vai ficar assim. Eu sou igual sim. Canta aí, vai. Sou igual sim. Não, 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 não. Vai. Por que você sabe cantar aí, vai? Não sabe? Olha lá, ele quer tocar violão, sem violão, olha lá. Você não falou para mim que é cantor? Você canta. Você vai na frente cantando que eu vou atrás acompanhando. Não, senhor. Não quero que ninguém me acompanhe. Você vai na frente cantando que eu vou atrás. Eu prefiro viver sozinho do que mal acompanhado. Aí, nesse resultado, resumindo, você na frente e eu atrás cantando, aí eu sou o doutor Toba para você. Você está louco da cabeça. Olha, olha as conversas dele. Vá na frente que eu vou atrás. É, doutor Toba, olha. Cada conversa que ele me fala. Vá na frente que eu vou atrás. Você não vai atrás coisa nenhuma. Vá na frente que eu vou atrás. Você vai ficar distante, eu não sei. Não, para de grato. Então, se você está cantando, você vai na frente, cara. Eu vou atrás. Não. Você é a primeira voz. Eu sou a segunda voz. Eu vou atrás de você. Não. Por que você não deixa eu ir atrás? Não. Você, 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 você é muito, você é muito ultrapassado, né? Por que? Você está passando, acho que está avançando o tempo. Como assim avançando o tempo? Você vai na frente, eu vou atrás. O que vai na frente, vai atrás, o quê? É igual aquela música do Cândido. Aonde a vaca, vai, o boi, vai atrás. Canta lá, Ibarra. Canta lá, Ibarra. Não, não vou cantar. Aonde a vaca, vai, o boi, vai atrás. Não, não. Aquele cantor não sabe o nome. Uma corda só do violão. Eu vou atrás. Eu vou atrás de você mesmo. Uma corda só do violão, ele não falava, não cantava também. É, eu vou atrás de você, que você é a primeira voz. Eu vou atrás de você mesmo. Você vai cantando essa música, acabou. Você vai na frente, eu vou atrás. Não, você vai nada. Não, canta alguma coisa aí, vai. Hoje não vou cantar. Não, peraí, o que é isso? Se fosse você, eu montava pra ele que ele sabia cantar e que fosse um verso. Aí, ele não canta porque ele não sabe cantar, gente. Ele não sabe cantar. Se isso que ele não quer cantar pra mim, ele não sabe cantar mesmo, ele não sabe. Fica com essa ideia dele, esse violão aí, esse negócio assim, o que não sei o que. Ele que canta, ele canta. Canta um aí, vá. Qualquer coisa aí, vá. Qualquer coisa? Vai, canta aí um negócio aí. Qualquer coisa. Um ranchinho na beira. Olha lá, não põe o doutor Brotão. Um ranchinho? É. Na beira lá do Brotão? Olha lá, ele já fala uma coisa, já lá no Brotão? É o que você falou aqui, ó. Ah! Na beira do Brotão. Aí, ó, tá vendo? Não, por isso que não dá. Canta um aí, vá. O que você sabe, Brotão? Toda vez que eu viajava, tem a entrada que eu não fiz. Não, assim não. Aí, errou o começo. O começo dessa música não é assim. Como que é, então? O começo dela é diferente. Vá, começo de novo aí. Mas não, 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 não. Então, não sei o começo dela, não. Vá, de novo. Você me deixou muito irritado hoje. Porque tá errado. Você já começa cantando o Brotão? Já começa errado a letra, cara. Deve começar certo. Vá, começa aí, vai. Não, não vou começar. Hoje não vou cantar. Quer dizer, A testa, listrinha do meu coração Lá pro meu sertão E eu quero voltar Eu não sei. Começamos aí. Quanto é lá esse Brotão aí? Eu não sei cantar. Quanto satisfação. Arrei o Brotão Corta do Estadão Sai a galopar Eu vou escutando O gado berrando Sabia cantando No jequitibau Eita aí. E o resto? É, tá bom demais. É, tá ótimo. Canta o resto. Eu não tô com vontade Eu não tô com vontade De cantar hoje, não. É, só... Mas que coisa... Canta no começo aí. Não, no começo aí. Já cantei. Tá bom demais. Não, pega a do comecinho aí. Não, não vou pegar do começo, não. Que começo? Nem começo, nem fim. Por quê? Porque não. Isso é verdade. Ele hoje, hein? Não, ó. Já tá doido. O que é que o pessoal tem de fazer nesse vídeo? Dá um like. Um joinha. Ahn? Que o milerinho. E esse monocochão desse painhão aí também gosta, viu gente? Esse monocochão aí, ó. Ele gosta. Ele tá com raiva dele, gente. Ele tá com tua peria. Ele tá com raiva dele, tá vendo? Esse monocochão do painhão. Valeu, gente. Valeu. Valeu.